Música Meu Deus do céu, quando a gente tá perto dessa mulher É você se sentir perto da Bahia, porque a Bahia toda representa ela Gilmelândia Isso eu gosto, o prazer é meu Eu gostei de você falar assim da minha terra, daquela Bahia quente e cheia de alegria Eu me sinto assim também, sabia? Querida, eu gosto de você porque você representa alegria Você representa coisas boas, porque eu não posso imaginar você triste Todo mundo fala isso pra mim Era um menino tocador que dispensou a gogô e o tambor pra tocar As vezes eu chego no salão Aí, sabe, as vezes a gente tá com uma tristeza, alguma coisa Agora mesmo meu pai faleceu Aí você sabe que a gente fica, tem pouco tempo A galera não aceita, todo mundo fica Não, volte de novo, entre de novo Porque o povo só gosta de me ver assim E é o meu jeito de ser mesmo Eu acho que é bom a gente ser alegre É melhor ser alegre do que ser triste Agora você falou de salão Eu vejo você sempre bonita Vejo você sempre arrumada Você é uma pessoa que, assim, tem aquela preocupação em excesso com a... Não, não sou assim Eu sou mais pro meu trabalho Porque você sabe, né? Depois que apareceu a Ivete Sangalo com aquelas pernas Toda gostosa daquele jeito Toda baiana que aparece O povo quer que seja gostosa Eu digo, gente, eu não posso ser igual, né? Mas pelo menos a gente tem que tentar Porque você sabe que a nossa música é de entretenimento A gente tem que tá pulando Não, pois é, menina Passamos exercícios Olha a coxa Atenção, direção É Porque quando eu vier morar em São Paulo A gente precisa colocar o povo pra malhar de manhã Exatamente Então vamos botar todo mundo pra fazer coreografia E essa coxa aqui é de tanto pular no carnaval, tá, gente? Porque ela não é besta não Aliás, que coxa, hein? Que que é isso? Nossa, eu preciso de 20 anos Vamos treinando Vamos lá, deixa eu passar os... Você é toda linda, amor Tem que ter condicionamento físico pra isso Então a coisa que eu sempre gostei é de malhar Eu desde criança, que eu corro, né? Eu fiz atletismo quando criança E até hoje eu participo de competições 10, 15 quilômetros Verdade Agora dizer a você que eu fico assim, por exemplo, toda semana no salão Malhando No salão não, no salão não Mas assim, malhar sim Agora quando? Agora hidratação tem que ter no cabelo Todo artista baiano se consagra os seus trabalhos na Bahia Você é daquela que precisa lançar primeiro lá em Salvador? Não, não Não, não Porque hoje a música é tão universal Sabe? Não precisa ser lançado lá Hoje é tudo pela internet mesmo Tanto que eu fiz um EP agora Que tem seis canções E eu disponibilizei Tá lá na internet pra quem quiser baixar Não acho que precisa ser na Bahia Agora claro que você sabe que tem um carnaval que é a nossa grande vitrine O Brasil inteiro, o mundo inteiro Com os olhos voltados ali Aí a gente lança a nossa música E aí pronto, estourou Você sabe, né? Corre o mundo todo E mesmo que não estoura que você sabe que hoje A gente não para de fazer nossos trabalhos Porque a música da gente é uma música pra cima É uma música que a gente faz muitas festas Casamentos, 15 anos, formatura Meu filho, onde tem? Faz tudo Onde tem? Vamos uma festa Vamos festejar Pode chamar o povo da Bahia que você sabe A alegria é garantida Agora, Gi, você já puxou muitos trios, né? Com a sua alegria, com a sua música Puxa, até hoje bastante trio Você esperava que durante a sua vida você ia chegar? Não Não, de jeito nenhum Porque imagina, eu cantava no quintal da minha casa Depois eu cantava no bar Então as coisas foram acontecendo na minha vida É só esperar E nunca fui daquelas também De ficar correndo atrás de nada As coisas sempre chegaram até mim As pessoas ouviam a minha voz E aí uma falava pra outra Que ia me chamando Ah, a Gi é massa A Gi canta lindo A Gi é animada E aí as coisas foram acontecendo Agora, todo mundo tem uma lembrança boa Do seu primeiro show, né? Todas as pessoas lembram Daquele seu primeiro momento Que você impactou com as pessoas O que você lembra desse show? Que foi assim, aquele primeiro show? Ah, foi quando eu puxei o Bloco Beijo pela primeira vez Porque imagina, né? Tinha um show Bloco Beijo durante anos Aí ele sai da banda A banda fica cinco anos parada Aí volta comigo Mas aquele sucesso De repente Pegar um bloco Naquela responsabilidade Bloco Beijo Com tanta história Quando eu entrei na avenida Meu Deus do céu Foi loucura E tem imagens aí, ó Que a galera curte Vamos compartilhar Melhor dizendo A gente até perde a palavra aqui Com um beijo Um beijo de amigo Um beijo de alguém que Tem um carinho tremendo Um pelo outro Gil, netinho Um beijo de alguém que Qual foi o momento Que você tomou a decisão Da carreira solo? Não, na realidade nem fui eu Na realidade na época Foi esse empresário Junto com o Netinho Que falaram Giu, faz a sua carreira solo Que aí você pode passear Em outros estilos também Não vai ficar só presa A uma coisa A banda Acho que você pode fazer isso Na sua vida Eu falei Você acha bom? Ele acha Porque pra mim O mais importante Como eu disse Eu não fico esperando nada Nem sonhando As coisas vêm Então eu disse Não, bora pra carreira solo E através da carreira solo As coisas aconteceram pra mim Fui indicado ao Grammy Latino Ganhei o prêmio de melhor cantora Isso foi muito bom Fiquei muito feliz Porque eu cantei outro estilo Imagina cantando Chico Buar Cantando Paulinho Moço As músicas de Van Lins E de repente as músicas mais lentas De MPB E eu ganhar prêmios Assim Eu fiquei Meu Deus Que massa Porque as pessoas me conheciam muito Com essa coisa do Axé Mas eu também tenho essa outra história Você tem Encanto a todos os rios Todos Hoje o que você imaginar Forró Porque eu vim do bar Então o bar é assim Você é eclético Agora Olhando pra você Né? A gente imagina você Eu já imaginei você pequenininha Você deve ter dado muito trabalho Pra sua mãe Muito, muito Na época tinha o SOI Que é tipo a diretoria Hoje que você vai pra lá Pra receber as reclamações E chamar os pais pra conversar Que é o serviço de orientação escolar E aí menina Eu vou te dizer Toda hora eu ia pro SOI Mas sabe por que eu ia pro SOI? Porque eu só queria Eu claro estudava muito Nunca perdi um ano na vida Acho que o estudo é importante Mas o problema é que eu só queria Ficar no teatro Cantando Meu Deus do céu Você cantava no banheiro Ficava cantando Atuando no teatro do colégio Ninguém me tirava Porque eu amava o eco do teatro Do colégio Aí eu ficava cantando Cantando, cantando E as professoras Já passou o intervalo Cadê a Gilmelândia? Pronto E chegava um momento Assim que a sua mãe Chegava a brigar com você A sua panela A sua é de panela A sua é de panela Digo, meu Deus Graças a Deus Como tinha aquelas panelas Estramontinas na época Porque senão eu tava frita A mãe pegava a cassorola Toma-lhe, toma-lhe Toma-lhe, toma-lhe Toma-lhe Não para de ficar Pusando tanto Mas não adiantou nada Eu piorei Agora Gil, você recentemente Houve o falecimento do seu pai Conforme você falou No começo da nossa entrevista Tem 15 dias É O que você traz De aprendizado Desse grande homem Como eu vou cantar Uma canção hoje Que diz assim Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega No outro a gente vai embora O que me consola mais Assim é saber Que eu sei que ele tá Do lado de Deus Que eu acredito em Deus Tá lá descansando Mas é muito difícil E o aprendizado Que eu não coloco Nem assim pra minha vida Mas pra vida Das outras pessoas É o que eu sempre disse E agora eu digo Com mais certeza É de que assim Aproveite o seu pai Aproveite a sua mãe Aproveite os seus amigos Aquela pessoa que você ama Se você tá de mal Pensa perdão Porque nada vale a pena A gente tem que aproveitar Todos os momentos Porque quando a pessoa Vai embora Como meu pai foi Eu penso assim Acabou Eu penso assim Aproveitei todos os momentos O que eu pude dizer De te amo ao meu pai Eu disse O que eu pude dizer Meu pai me perdoe Eu disse As festas que eu pude fazer Eu fiz As surpresas também O tempo que eu corria Atrás dele Tudo valeu tudo a pena Agora você é uma pessoa Que cuida bastante Também da saúde Da sua mãe Eu vejo todo o carinho Que ela tem pela mãe Pela mãezinha Como que tá tudo isso Como que você consultou Lida a sua carreira Difícil viu Porque agora mesmo Deixei ela em Salvador Aí eu Mãe olha Eu vou ali Mas eu volto Um coração pequenininho Mas quero dar uma boa notícia A mamãe tá bem melhor Ai que bom Graças a Deus A mamãe não sorria A mamãe tá sorrindo Porque ela já tem sete anos Pra quem não sabe Ela teve AVC De sete anos em cima da cama Sem se movimentar Agora já tá se movimentando Ô meu Deus Que coisa Estamos colocando ela sentada Então assim Há muitos profissionais 24 horas lá Enquanto a vida A esperança E os nossos pais São a nossa Ô meu amor Você adora a base Da vida da gente Honra o teu pai A tua mãe Tudo na tua vida Vai dar bem E eles sempre deram Muita força assim Pra sua carreira Não Não Mamãe não Nem mamãe nem papai Porque eles pensavam assim Não Essa coisa artística Vai tirar ela dos estudos Mas não foi o que aconteceu Porque eu sabia Minha responsabilidade Com meus estudos Que não adiantava nada Eu tá cantando 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 Não estudar Imagina Eu não sabia nem conversar Com você Nesse momento Então Eu estudei Mas eu mostrei a eles Que esse mundo artístico Também não é o que eles pensam É uma coisa que há muitos profissionais E há profissionalismo E bons profissionais Não é verdade? Aí hoje eles são Meu pai né Ficou muito orgulhoso de mim Minha mãe também Ela sempre dizia Olha o Gil Meu pai também O mais importante de tudo É a pessoa que você nunca deixou de ser Uma pessoa assim De querer o tudo Eu quero Tudo que eu tenho Me basta Tem momento pra tudo Se eu cantava no quintal Me bastava Hoje eu tenho uma vida Graças a Deus equilibrada Meus shows não param Sempre eu tô fazendo Casamento aqui Formatura ali Você sabe que a nossa música Ela é assim Apesar de muitas pessoas falarem Poxa hoje você não fica mais Como você vivia antes Em todos os programas É porque tudo mudou mesmo Outros artistas chegaram Os realities estão aí Então a demanda Você entende Esse país Esse país não é brincadeira Mas o mais importante É você tá fazendo um trabalho bacana Hoje também tem internet Você sabe que eu construí Uma história Um público Você sabe que tem minha vida De apresentadora também Que é uma coisa que eu trabalho demais Então as pessoas me chamam Pra fazer matérias Eu tô só quieta Fiz agora meu EP Faço meus shows E o que vier Que venha de Deus Para a minha vida Que eu tenho certeza Que tudo que vem dele É bom, perfeito e agradável E que isso é muito importante Quem é a Gil Rapaz Rapaz, uma Gil Uma Gil madura Viu Porque assim Eu sempre fui brincalhona Eu sempre fui alegre Mas sei lá Depois que chega A morte Como a morte do meu pai Esse AVC De minha mãe E outras coisas Que vão acontecendo Na vida As perdas E coisas que vão acontecendo Também na vida da gente A gente vai amadurecendo Mas esse amadurecimento Veio sabe pra quê? Pra passar Passar pras pessoas também A experiência Pra que elas não tropecem Pra que elas aproveitem mais a vida Que talvez não cometa os erros Que talvez eu cometi Eu tenho muito isso comigo De passar pras pessoas Pra que elas tenham uma vida feliz O que a Gil de hoje Espera da vida? O que Deus quiser pra mim Eu sou completa Eu me sinto assim Eu tô lhe falando Tem uma família maravilhosa Uma mãe que deu tudo dela E me fez a pessoa que eu sou E meus irmãos O meu pai Ela fala da família, gente O brilho nos olhos Ela fala como Nós somos unidos Entendeu? Então assim Eu não tenho do que reclamar Tenho dois pés Duas mãos Tô com tudo em cima Não precisa Estar em cima de uma cadeira de rodas Em cima de uma cama Eu faço muito mágicas Nos hospitais de crianças com câncer Nos abrigos Nos orfanatos E eu sei Que a vida de uma pessoa assim Abandonada Uma vida de uma pessoa Que tá ali com câncer terminal Com uma doença Uma pessoa que não pode levantar da cama Então pra que a gente tá reclamando tanto? É verdade Se a gente abrir os olhos Se a gente levanta Se a gente corre Se a gente trabalha A gente tem que agradecer Isso sim É uma grande lição com a Gil Vamos ao nosso bate-bola Agora Ai meu Deus E a Gil Pega daqui E eu pego de lá Mulher A mulher tem que ser respeitada Família Tudo É a base da vida da gente A música Que marcou a minha vida Bate-lata Bate-lata Sim Por quê? Não Porque foi uma música Que estourou no país inteiro E que até hoje As pessoas se emocionam com ela Gosto Marcou a vida de muitas pessoas A minha carreira foi bate-lata A Gilmelândia se inspira em quem? Rapaz Logo no início da carreira Em Daniela Mercury E também Marisa Monte Gosto delas Gosto do profissionalismo delas Quem é o seu ídolo? Rapaz Deus é o meu ídolo Mas assim Aqui na Terra Como artista Eu gosto muito de Milton Nascimento Fé e confiança Fé A gente tem que estar exercitando Todos os dias Porque a fé Aí vem a confiança Porque as duas Andam juntas Mas é uma questão também De exercício Qual o melhor estilo Gil? Ah A vontade Despojada Eu gosto de ser Eu Por exemplo Vim pra cá E eu gosto de me maquiar Porque eu fiz o curso pra isso Pra poder não ficar dependente Às vezes você não tem Vai pra um lugar Num país que não tem um maquiador Aí faço meu rabo de cavalo Porque você sabe que eu gosto De ser meio treino É sua marca registrada Montar Adoro me montar Então assim Tenho meus rabos de cavalo Eu gosto de andar À vontade Isso é muita pressão Querida Eu quero muito te agradecer Ela representa a gente Tudo isso e muito mais Porque é alegria Ela não é só isso Na frente das câmeras Ela é tudo isso Na frente e atrás das câmeras também E eu quero que você encerra Fazendo o que você faz de melhor Vou cantar então Bate lata que eu te falei Venha de lata negão No meio da multidão Se não tem lata Improvisa Bate na palma da mão Quer aprender? Pegue a latinha Bate uma na outra E a nova quer E a nova quer Não vai e vem Meu bem Vai e vem Não vai e vem Não vai e vem Não vai e vem Vem que tem Vem que tem Meu bem Obrigado meninos E é com muita honra E com muito amor Que eu concretizo Nesses 30 anos Com esse álbum De diamante Parabéns Na virtude Júnia Muito obrigada Aplausos Aplausos Que a gente é muito Soracos Aplausos 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 Aplausos